Este foi um fim de semana de muitos festivais. Comecemos por Santo Antão Festival da Praia de Corraletes. Chegou ao fim e com muita gente a assistir o festival deste ano. Mais uma noite de convivência entre artistas e o público que fica para a história. Na abertura do segundo dia do festival, com um atraso da hora e meia, o rapper Nigga Faya fez vibrar o público presente com vários temas da sua autoria. Uma noite gratificante no entender do artista. Foi uma coisa gratificante para esse convite de Câmara Municipal de Porto Novo também. E estou gratificante, estou ali, minha mãe e a sobrinha, te dá-me aquele bom help também. E foi uma coisa ótima, mas o ano passado também, que me estava ali, ele também dá um bom help. E foi uma coisa assim, me senti único outra vez e me dá esperar que outro ano, me dá estou ali. Foi a primeira vez uma oportunidade que lhe demos. assim, meu nome é Betoeste. Me gostei muito, agradeço-lhe mil vezes, porque se não era ele também, eu não sabia se podia pisar-se nesse palco. Seguiu-se a dupla AC Case e Leo, com músicas do primeiro trabalho intitulado Clébedoche, e fez vibrar a franja juvenil no Sertã. Um reencontro, algo emocionante, no dizer dos dois jovens artistas. Eu tinha três meses no Portugal, eu tinha um joão no Portugal, três jovens, exatamente. Eu estava aqui dois meses sem atuar, e a tua mãe e irmã foi algo espetacular, e na verdade esperaste a recepção, mas foi na casa, não te senti na casa, mas foi cool por acaso, mas que boa energia, foi super top, ok? O Zuc voltou ao palco do Correletes no segundo dia do Sertã, com as atuações de Phil Control, Ali Angel e Jamis, mas tiveram ainda a companhia de Jay Kilgan, Aridi Boulá e Elisio, que atuaram na noite anterior para o leite da boa moldura humana. É um sentimento especial cada dia, não poder cantar até manhã, depois de manhã, cada dia é diferente. O pessoal que se encantou é um pessoal que foi sempre incrível, mas mim, mas hoje, não tinha tudo expectativa, tudo desalegria que estão a receber e ouvir, tudo desmalte, Phil Control, Jamis e Ali Angel, e lá botei onde botei a diferença, quando o espetáculo de Kabag nos apresentou, botei a pessoa realizada do que aconteceu. Para mim, muito bom, olha, a equação é uma equação muito simples, público impressionante, show impressionante. Johnny Ramos pela primeira vez a solo, e Jennifer Dias foram as atuações mais esperadas da noite, e mostraram-se agradados com a interação com o público. Foi fixe, foi cool, em comparação, já um ano atrás, contigo ali também, mas três. A interação estava muito intensa, energia muito positiva, por exemplo, portanto, aquele show vai ficar mesmo na história, na minha história. Blackside teve o condão de encerrar a 35ª edição do festival, num regresso 20 anos depois, à praia de Corraletes, e surpreendido com as mudanças realizadas naquela estância balnear. Um festival marcado pela boa adesão do público, e com música de qualidade, conforme palavras do vereador da cultura, Nilson Santos. O público que respondeu, o público que tive uma artista que tive aí na show, não tive uma boa qualidade de música, música mesmo de qualidade, e que a Zucrido, que a Johnny Ramos, que a Jennifer hoje, e que a gente que tive ontem, portanto, foi um festival com muita qualidade musical, e o balanço é extremamente positivo. O festival decorreu de forma tranquila, sendo de destacar apenas um caso de agressão, em que a vítima teve que ser hospitalizada, conforme informações recolhidas, junto da Proteção Civil e Polícia Nacional.